Olá, Otacos! Beleza? É o seguinte, mano, se liga quem vai lançar um sonzinho pra nós, o Brabo, ele mesmo, tá marcado no seu calendário, dia do VMZ, rapaziada. E se liga no som Cuphead, mano, confesso pra vocês que Cuphead é um jogo insano, galera. Comenta aqui qual boss, se você já jogou, é claro, qual boss você acha mais FDP, cara? Aquele boss que você fala, mano do céu, que boss chato. Comentei, beleza? O meu disparado é a abelha, mano, cê é louco, véi. A abelha é fota. Tem também o King Dice, também, né? Enfim, o diabão. Mano, mas eu acho que meu top 3 é King Dice, diabão e abelha. Cê é louco, mano. Deixei seu top 3 bosses mais insanos. E, mano, se vem do VMZ, provavelmente vai tá insano. Eu me surpreendi com o último som do VMZ, mano. Olhos de botões. Teve uma vibe totalmente insana que eu não tava esperando. Então já deixa um likezão no vídeo se você curtir. Se você é novos aqui, inscreva-se. E não esqueça, comente aí o seu boss preferido ou o boss que você tem mais dificuldade. Tamo junto. E quando começar, eu volto. Vamos lá, meus dobres. Meus cabeceiros de xícara. Meus cabeceiros de xícara. Aqui de longe eu piso em falso. Eu estou aonde que o seu jogo é traiçoeiro. Tanto quanto o trapaceiro. É claro que eu sou professor. Como ful seu ojo de planta. Claro que eu não tenho ninguém. Que esconde algo igual você também. Gatas em cima da merda. A real é. Você joga que é uma beleza. Mas que destrela. Você me disse que era em não ter de iniciar. Você me levou uma bijou dizendo que era de amar. Se vai ter a lor. É muito paniquei o MD de chave, chave, não, mano. Nem sei quando eu competi, nem declarei guerra, mas precisa diminuir pra poder se elevar. Mesmo em outra dimensão, sinto a sua intenção, não estou querendo ver mais quando quer contorir, não é meu amigo. Sinto que corro o perigo, mesmo em outra dimensão, sinto a sua intenção, algo querendo o meu mal. E esconde o que quer com sorriso, não é meu amigo, sinto que corro o perigo. Bem, suponha que eu também jogue bem, nem sempre eu atiro eu esquivo, nem tudo é o quadro comigo, minha mente é meu maior abrigo. Não caça niques da vida, sua alma, sua filha, já não vou desperdiçar minha vez. Entendeu? Entendeu? Tem todos que eu não comento bem, não se estalo que eu quero. Ninguém vai ofuscar minha vez, varia de tudo mais uma vez. Você acha que eu não notei, bem, lembro que fala e que me quer bem. Acho que eu vou ver, mas realmente quer. Só não quer ver melhor que você. Só não tanquei, o Vene Miseiro tinha a lixada. Tô insano, velho. Escolha o que quer com sorriso, não é meu amigo, sinto que corro o perigo. Mesmo em outra dimensão, é difícil para a intenção, algo querendo o meu mal. Escolha o que quer com sorriso, não é meu amigo, sinto que corro o perigo. Ah, cara, muito bom, parabéns aí para a galera aqui que fez a edição visual. Muito bom, mano. Isso é louco, velho. Ó, 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 nessa ele colocou. Muito bom, mano. Eu amo esse final, velho. Esse final é marca do Vene Miseiro em todo o vídeo. Vene Miseiro, mano, que som lindo, cara. Amei, fantástico. Não tem o que eu falar disso aqui, não, mano. Perfeito, velho. Quem jogou o game, mano, vai se identificar até o talo, mano. Tá muito bom, velho. Tipo, quem vai aproveitar o feeling full, total, é quem jogou o game, mano. Quem não jogou vai ficar ali na metade. Procura jogar ou procura ver gameplay, é muito bom, mano. Recomendo. E que rap insano, hein, mano. Puta que me baneu, mano. Que isso, muito bom. Eu amei. Fenômeno, não tem nem o que falar aqui. Eu não tenho como descrever essa obra prima, mano. Apenas com um adjetivo incrível, maravilhoso. Plenamente insano. Deixa o seu like no vídeo se você curtiu. Se você não for aqui, ó. Se inscreve aí, doidão. Venha conferir os dias do VMZ comigo. Você viu o VMZ de Charlie Chaplin, mano? Que? Brabo, mano. Você é louco. Eu não tanquei, mano. Eu não tanquei, mano. Eu não tanquei. Eu não tanquei. Eu não tanquei.